Olá pessoal, meu nome é Fabiola Almeida, sou pós-graduada em clínica e cirurgia de pequenos animais e vim fazer um convite especial. Eu te convido a assistir o nosso curso de medicina felina no VET Profissional, onde eu abordo vários conteúdos teóricos práticos, como por exemplo, lipidose hepática, pancreatite em felinos, manejo cat-friendly, entre outros. E eu tenho certeza que assistindo esse curso vai agregar muito na rotina clínica de vocês. Então, não percam essa oportunidade. Legenda Adriana Zanotto